Olá malta, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje trago-vos aqui um vídeo um bocadinho diferente, estou aqui com o João e o tema para hoje é Gold Standard. Para quem não sabe, neste mês de agosto, fecho 50 anos desde que acabou aqui o Gold Standard e eu e o João vamos estar aqui basicamente a discutir o que é que era o Gold Standard e quais foram assim as implicações que esta saída do Gold Standard teve na economia atual. Para quem não sabe, o Gold Standard ou o padrão de ouro foi um sistema pelo qual todos os países fixavam o valor das suas moedas em termos de quantia específica de ouro. As moedas de cada país eram livremente conversíveis em ouro, a um preço fixo e não havia restrições à importação de ouro. Ou seja, as moedas de ouro circulavam livremente com a moeda nacional, assim como circulavam os dólares em nota, assim como circulavam as moedas de outros metais. Cada moeda acabou por ser fixada em termos de ouro e as taxas de câmbio desta forma, entre várias moedas, eram fixas. O que é que acontece em 1971? O Presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, aqui está ele, oficializou o fim desta condição, acabando assim o padrão ouro dólar ou mais conhecido como Gold Standard. O que é que acontece desta forma? Os Estados Unidos não têm a obrigação de trocar os dólares por ouro físico aos seus cidadãos. Estas medidas tiveram consequências irreversíveis, na minha opinião, e vamos discutir aqui isso hoje, na economia global. E a partir daí, adotou-se um sistema financeiro com base em moedas fiduciárias. Então, estamos aqui hoje, 50 anos depois, do Presidente Nixon ter tirado o ouro como reserva mundial e viemos aqui, mais uma vez, discutir estas implicações. Portanto, agora, João, passa-te para a palavra. Ok, vamos tentar entender um bocadinho o que é que é o Gold Standard e como é que funciona o nosso sistema financeiro atual. A primeira coisa que nós temos que compreender é o que é que é dinheiro. Antigamente, quando nós queríamos trocar bancos, produtos ou serviços, nós fazíamos diretamente com outra contraparte. Nós criamos leite e trocávamos por ovos, certo? Mas chegou uma altura em que realmente nós percebemos a utilidade de ter um objeto de mediação e foi inventado, de certa forma, o dinheiro. O dinheiro já foi representado de várias e múltiplas formas, de vários e múltiplos objetos, como conchas, pedras preciosas e, como nós sabemos, os metais preciosos, especialmente o ouro. Porquê? Porque este é bastante raro, escasso, é bastante resistente ao tempo e, de certa forma, tem as suas características únicas bastante fáceis de identificar e foi, provavelmente, a melhor forma de dinheiro que nós alguma vez tivemos. O que aconteceu foi que, após a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos e os países em geral não conseguiam financiar o pós-guerra, então o que fizeram foram criar crédito. Ou seja, antigamente, por causa da nota, aquilo que nós conhecemos como nota, era simplesmente um certificado a dizer que nós tínhamos X quantidade de ouro no banco. que nós depositávamos por no banco, ele dava-nos um certificado a dizer que nós tínhamos essa quantidade de ouro e, dessa forma, nós fazíamos fazer compras muito mais facilmente e, depois, os bancos, entre eles, transportavam o ouro. Mas, a partir de 1930 e pouco, se não estou em erro, devido à necessidade de criar crédito para financiar o pós-guerra, imaginemos que uma certa quantidade representava 20 dólares em ouro, o banco central precisava de reter esse ouro fisicamente no cofre para poder emitir uma nota a dizer que existiam esses 20 dólares. A partir dessa altura, já o crédito foi 50%, 60% e foi aumentando até 1971, em que o presidente Nixon transformou em 100%. Ou seja, o dinheiro simplesmente mantinha valor devido à competência que nós temos no governo e não estava diretamente relacionado ou ligado a um objeto físico tangível como o outro. Acho que ficou muito mais explícito. Sim. Daí, segundo, o Gold Standard. E aí, isso é o Gold Standard. O Gold Standard, basicamente, era tudo, todas as currencies à volta do mundo eram fixas relativamente a uma certa quantidade de ouro e, dessa forma, era assim que se fazia os trades entre os vários altos, das várias currencies. A partir de 1971, não só os Estados Unidos adotaram, vamos supostamente dizer, a Fiat Currency, ou seja, ela completamente livre, não fixa a uma certa quantidade de ouro. como todos os países do mundo se lembraram de seguir os Estados Unidos, um pouco como acontece no mundo atual, da globalização, se lembraram de todos adotar Fiat Currencies. E todas começaram a variar entre elas e aí surgiu o Foreign Exchange Market volátil, onde dá para investir, como nós conhecemos hoje, com as variações das moedas. Eu tinha aqui algumas partes do discurso, aqui do Nixon, que ele usou em 1961, que temos tipo, analisar aqui um bocadinho. São vários cortes, não está aqui o discurso todo, porque é muito grande. E eu fiz aqui uma tradução, espero que seja minimamente compreensível. Então é meia parte do discurso. A última parte do discurso, agora vem a verdadeira bomba, ok? Portanto, ele aqui acaba a concluir que vai mesmo suspender temporariamente, ele diz temporariamente, que acabou por não ser temporariamente, a conversibilidade do dólar americano em ouro. Uma coisa que os Estados Unidos estavam a enfrentar em 1970, na década de 60, foi exatamente muita inflação, também devido realmente à Segunda Guerra Mundial, e estava realmente a sair muito ouro do país. E uma coisa que o Nixon tentou fazer foi manter o ouro dentro do país e a forma que ele encontrou realmente foi suspender a conversibilidade do ouro para dólar. E dessa forma, em 71, o dólar, a fiat que era um dólar, não o dólar fixo, com uma certa quantidade de ouro, realmente passou a ser aquilo que nós chamamos hoje em dia a reserva mundial. Ou seja, hoje em dia nós ainda conhecemos o petadroll, o petadólar, e nós sabemos que os bancos centrais recebem os seus pagamentos em dólar. Ou seja, quando a China, por exemplo, extrai os seus produtos e serviços para os Estados Unidos, eles pagam em dólar. Porquê? Porque o dólar é basicamente a moeda de reserva a nível mundial. Quais são os impactos? Ok, vamos passar aqui ao próximo slide. Os impactos. Ok, antes de passarmos aos gráficos, já temos que simplesmente clarificar que a partir de 71, toda a conversa do Nixon não acabou por resultar assim tão bem. E aquilo que nós queremos basicamente inferir ao observar esses gráficos é que desde a saída do gold standard, as coisas acabaram por não melhorar para os 95% da produção, por assim dizer, os mais ricos cada vez ficam mais ricos, os CEOs ganham cada vez mais dinheiro, o 1% cada vez consegue aumentar mais os seus rendimentos. A sua rica. A produtividade aumentou bastante, mas realmente os salários, a compensação para os trabalhadores não, e isso é algo que vamos explorar nos próximos gráficos. E é algo bastante relevante e importante de notar e possivelmente correlacionar com a perca, a poder de compra do dólar devido à saída do gold standard. E foi tudo o caso já aqui no ponto da produtividade e é mesmo esse aqui o primeiro gráfico que nós trazemos. Basicamente compara aqui a produtividade com a compensação. A compensação traduz, por exemplo, aqui em salários. Ok, portanto podem olhar para aqui como a compensação como sendo os salários e a produtividade como a produtividade dos trabalhadores numa perspectiva geral. O que é que nós podemos ver? Temos aqui a informação 10.948. Este gráfico vai apenas até 2017, mas isto cada vez mais está a piorar. O que é que verificamos? Verificamos que a produtividade sobe à medida que sobe a compensação. É o que era suposto e é o que faz mais sentido. No entanto, em 1971, ali está a setinha, começa a haver aqui uma gap. Esta gap representa que a produtividade continua a aumentar, numa tendência, diria até linear, bastante normal. No entanto, a compensação, os salários não acompanharam este movimento e têm-se mantido praticamente constantes nos últimos 50 anos. Portanto, cada vez mais esta gap, esta diferença está maior e realmente isto é um problema. João, queres aqui acrescentar alguma coisa? Sim, uma das possíveis razões pela qual esta gap começa a aumentar é porque a partir de 1971, como de repente o dólar e todas as currencies a nível mundial começaram a não ser fitas relativamente ao ouro, a possibilidade de criar crédito é infinita. Ou seja, qualquer banco central teve o poder para aumentar a massa monetária e imprimir dinheiro como um bem de apetecer, certo? E isso oferece a possibilidade de criar crédito para emprestar dinheiro às empresas, para elas realmente criarem novos produtos e serviços de milhões. Ou seja, é normal que a produtividade tenha-se mantido a um bom ritmo e até tenha aumentado de certa forma. Mas o problema que nós vemos realmente é que a compensação para os trabalhadores, para a maioria, não aconteceu nos últimos 50 anos e todos nós sabemos que as desigualdades sociais são um problema gigante que nós temos de conseguir resolver. Exato. Bem, não queria alongar muito em cada gráfico. Acho que este gráfico acaba por falar por si mesmo. Passando então aqui ao segundo gráfico que trazemos, o que é que nós temos de ver? É um bocado parecido, mas vamos acabar por debater o mesmo tema, mas o gráfico tem aqui algo que mais uma vez é interessante. O que é que nós temos de ver neste gráfico? O top 1%. É aquele top 1% que tem a maior parte da riqueza. É a linha vermelha, ok? E depois temos o resto, vamos considerar aqui o bottom 90%, ou seja, a classe mais baixa 90% dessas pessoas. Temos aqui a informação desde 1917 até 2012. O que é que nós podemos ver? Aqui, a partir de 1940, começa a aumentar imenso. Exato, da depressão. Começa a aumentar imenso aqui os bottom 90%. Ok? O que acontece em 1971? Começa a inverter através da tendência. Em que, olha só a subida enorme do topo do 1%. Reparem, a linha vermelha mantém-se praticamente estável, num crescimento bastante lento. Em 1971, olhem só o crescimento absurdo que teve. Isto basicamente significa que os ricos estão a ganhar cada vez mais. Isto tem porcentagens, portanto, esta porcentagem cada vez aumenta mais, enquanto que a linha azul, os 90%, reparem, mantém-se constantes. Portanto, os ricos mais ricos, os pobres, continuam pobres. Devido à possibilidade de criar crédito mais facilmente e de conseguir crédito mais facilmente, as empresas começaram a conseguir aumentar a sua escalabilidade e, dessa forma, começaram a ser mais internacionais, mais globais. Empresas como a Apple ou a Amazon começaram a aparecer, né? Empresas gigantes e que chegam a canto a canto do mundo. E isso faz com que, realmente, os CEOs e os administradores internos que estão mais no topo consigam ganhar cada vez mais, mais e mais e tirar uma apatia maior. E o problema é que, realmente, os 90% do top-down não estão a acompanhar esse crescimento. E isso, de novo, é um problema que nós temos enorme. Exato. Acaba por bater um bocado no gráfico anterior. Agora trago um ainda diferente. Aqui é que é mesmo chocante. E, sim, este gráfico é linear, não é logarítmico. Apesar de que era quase necessário uma escala logarítmica para vermos este gráfico. Porquê? Porque é que o gráfico representa a dívida nacional dos Estados Unidos, 10.900, até a informação que temos, até 2020. Abarrem só. O crescimento, eu diria, é bastante normal, constante, lateral, aqui até 1971. Não digo que foi logo em 1971, mas as consequências, acho que são bastante óbvias. Ah, foi logo. Sim, foi. Os 10 anos depois são ali onde há maior impacto e depois isto é tudo bola de neve. E feito bola de neve. Este gráfico é excelente para representar e faremos que até 1930 e pouco, a dívida era perto de zero. Ou seja, o dinheiro que era imprimido em notas era praticamente idêntico ao dinheiro real, representado em ouro dos cofres dos bancos centrais. Depois começou a ser, já não me recordo da porcentagem, mas 40%, 60%, algo assim, que se podia criar crédito a mais. E renda-me para ir em 1971 sem qualquer restrição ou barreiras ao aumento de massa monetária e imprimir dinheiro. Foi completamente, explodiu o aumento de crédito de dívida nacional americana. E mesmo se vamos pegar em qualquer dívida, qualquer banho central, a volta do mundo explodiu. Bem, aqui o segundo gráfico. É o mesmo gráfico, atenção, a parte de cima. Mas, reparem, em cima só temos informação até 2021. No entanto, se forem aqui este site, que eu aqui deixei para vocês que quiserem lá pesquisar, é uma cena bastante interessante em que, basicamente, eles dizem que estão a acompanhar aqui todas estas informações. Vocês podem ver aqui a informação que nós estamos a analisar. É a dívida nacional. Reparem aqui no gráfico de cima. Em 2021, desculpem, em 2020, estávamos ligeiramente acima dos 23 trilhões de dólares. Em 2021, estávamos nos 28 trilhões de dólares. Portanto, o crescimento, a tendência, mantém-se a um ritmo alarmante. Bem, o próximo gráfico retrata também muito aqui esta parte da inflação. Reparem, o que é que nós temos que ver? Temos a informação desde 1860 até 2020. Portanto, temos aqui mais de 100 anos de informação. O que é que o gráfico nos permite ver? Permite-nos ver aqui à esquerda, temos a nossa escala, que são as horas. Sim, exatamente, são as horas. E aqui em baixo temos os anos. E depois temos aqui o nosso average, que era de 30 horas. Estas horas são relativas a quê? São relativas a horas necessárias de trabalho para comprar o S&P 500. O S&P 500 é um índex, é o mais utilizado, é um investimento visto como o mais seguro. Ou o dos mais seguros vá, em que basicamente ele vai acompanhar o movimento das 500 ações com o maior market cap nos Estados Unidos. Então, este gráfico dá-nos o quê? Dá-nos quantas horas é que eram necessárias nós trabalharmos para comprar o índice. É um jociclico, é uma unidade, ok? Quantas horas é que eram necessárias? Reparamos aqui que constante, desde 1860 até 1960, portanto 100 anos. Diremos aqui um valor constante. A linha vermelha representa o quê? 1971. O que acontece em 1971, temos um disparo enorme e que atualmente continua a subir. Mais uma vez, o nosso projeto de compra não acompanhou a inflação, continuou a subir. Ou seja, não é tão fácil hoje em dia comprarmos uma unidade do índice, como era há 50 anos atrás. Exato. Aqui, mais uma vez, um gráfico interessante só para ter-nos uma noção do qual é que eram os custos na altura de despesas para viver. Coisas normais como o preço de uma casa, o preço de um carro, o rendimento médio anual, uma média de renda. Até temos aqui à direita o preço de algumas comidas. Ok, aqui está em dólares, mas vocês podem comparar mesmo até com euros hoje em dia. E é mesmo evidente a inflação em 50 anos. É mesmo incrível. Reparem, uma casa que estava a 25 mil dólares. Hoje em dia não é valor. Hoje é tipo 2 milhões e meio. É, há tipo 100 vezes de incremento. Quase. Isto é mesmo incrível. Por acaso, eu lembro que nós falámos disto num dos episódios de análise fundamental, que a inflação às vezes não é só no preço, mas também é na quantidade. Isso é o... Exato. Por exemplo, os produtos começam a trazer cada vez menos quantidades, uma menor quantidade, sem o consumidor dar conta. Exato, exato. Isso é muito comum, eles fazerem isso em todo tipo de produtos. Metem um aumento de quantidade e o preço... Até pode manter o preço igual, mas se vocês forem comparar o preço ao quilo, está a aumentar. Portanto, eles estão a roubar de uma forma silenciosa. Bem, estamos quase a chegar ao fim aqui nos gráficos. Aliás, já chegamos ao fim. Por exemplo, malta, o que é que nós concluímos aqui? Saving is for losers. Como diz o Robert Kiyosaki. Porquê? 50 anos depois, temos achado o gold standard, demos ao governo a possibilidade de gerir moedas fiduciárias. Verificamos assim uma explosão no custo médio de vida. No entanto, essa explosão não se verificou nos salários como já tínhamos aqui a ver. O que significa que cada um de nós apresenta hoje muito, muito menos poder de compra do que aquilo que apresentava há 50 anos atrás. Para acrescentar este problema todo, este problema todo dos salários, podemos também olhar para esta situação como uma perspectiva de investidor. Se a tua família tivesse colocado 100 dólares no banco há 100 anos atrás e apenas tivesse o do lado de achar, hoje em dia, esses 100 dólares não têm nem metade, nem um décimo do poder de compra que tinham. Portanto, de facto, o nosso dinheiro está a perder valor e está mesmo a ser erudido. O nosso poder de compra está a ser erudido. Ou seja, basicamente, vivemos numa sociedade viemos de uma sociedade em que os nossos bisavós, os nossos avós diziam-nos que tens que poupar, tens que poupar, poupar, poupar. Aqui a mentalidade era sempre poupar. Era a melhor maneira de construir aqui uma vida estável, uma vida equilibrada. Era a mentalidade de poupar. Hoje em dia isso não se verifica. Hoje em dia isso não se verifica. Como diz aqui o Robert Kiyosaki, Saving is for losers. Já não é verdade. Hoje em dia já não vale a pena poupar. A única maneira de proteger o teu poder de compra é investindo. Portanto, saving is for losers. Aprender a investir é chave. Sim, exatamente. E não é só devido a termos saída do Gold Standard, mas saída do Gold Standard também permite os bancos centrais controlarem mais facilmente as taxas de juros. E nós atualmente temos taxas de juros negativas. Eu ainda cheguei a ler livros de economia onde a taxa de juros ser zero era algo extremamente utópico e nem sequer um objetivo a não ser realmente durante a crise de 2008. Mas as taxas de juros negativas eram algo impensável, nem sequer era algo posto na mesa. E hoje em dia nós já não temos apenas taxas de juros perto de zero, como nós temos taxas de juros negativas que significam que quem está a emprestar dinheiro ainda tem que pagar para emprestar. E isso faz com que o jogo seja completamente diferente daquilo que quer o jogo dos nossos pais, avós, onde eles conseguiam colocar dinheiro no banco e ainda metê-lo a render alguns juros que conseguiam superar ainda assim a inflação. Isso aconteceu ainda durante algumas décadas. Ainda mesmo assim, depois de 1961 isso continuava a acontecer durante algum tempo. Mas hoje em dia realmente a importância de aprender a investir e ter algum conhecimento financeiro é super, super importante porque senão a inflação realmente vai acabar por comer o vosso poder de compra e as vossas poupanças. Ainda por cima, estamos no meio de uma das provavelmente maiores crises económicas de sempre, uma depressão ainda mais profunda do que aquela vista após a Primeira Guerra Mundial e a urgência para ganhar conhecimento sobre investimentos e possivelmente ativos menos tradicionais como criptomoedas de Bitcoin nunca foi mais relevante e importante. Concordo, concordo a 100%. Não sei se queres acrescentar alguma coisa, Afonso. Já, já. Quer, por acaso, hoje surgiu uma conversa com... Hoje surgiu uma conversa com um amigo que ele estava a me perguntar que livros é que eu aconselhava e acho que é uma boa oportunidade realmente deixar aqui os dois livros que eu aconselhei. Primeiro, Pai Rico e Pai Pobre para Finanças Pessoais. Muita malta diz Ah, investimentos não é para mim, é muito complicado, mas Pai Rico e Pai Pobre não chega ao ponto de ser prático, por isso é mesmo só a mentalidade de investidor, que há quem nasce já com uma certa mentalidade, há quem realmente gaste sem ter um plano. Então, Pai Rico e Pai Pobre é o melhor livro de finanças pessoais e depois também aconselhei o Inabalável e estávamos aqui a falar de investir no S&P 500 e também taxas de juros negativas e ele fala disso no Inabalável, do Tony Robbins, que realmente hoje em dia nós temos que pagar para ter o nosso dinheiro no banco, o que era impensável no passado. E pronto, o Inabalável é um guia prático como a pouco e pouco começar a acumular alguma riqueza em alguns índices ditos mais seguros, como o S&P 500, e eventualmente construir aqui uma reforma para os próximos 40, 50 anos. Ok. É isso mesmo. É isso, Malta. Talvez esteja a ficar um bocadinho longo, portanto, queria só dizer-vos que todos estes gráficos que aqui foram mostrados vêm de um site que é What the Fuck Happened in 1971. É literalmente o nome do site, eu vou deixar aqui o link na descrição. e também mais uma coisa importante, os gráficos, a maior parte deles tinham informação até ali 2000, 2010, 2020, alguns. Muitos deles não têm em consideração o que está a acontecer desde 2020. Desde a altura do Covid, principalmente, houve uma impressão enorme de uma, como é que tu chamaste, uma massa monetária enorme a entrar na economia, o que realmente elevou muito mais todos os gráficos, a inflação está muito maior e aqueles gráficos não têm-se em consideração ainda. Portanto, a situação está mesmo pior. O período da inflação disparar está a aumentar a cada dia e a próxima década vai ser bastante interessante. Indito, indito. Porque, reparem, só para mim, para finalizar, em 2020 foi injetado 25% de todos os dólares existentes na economia. 25% de todos os dólares que sempre existiram foram injetados na economia no ano de 2020. Se isto não é alarmante, então não sei o que é que possa ser. Em resposta, a mais uma vez, já a pandemia. Quero-vos agradecer se ficaram até o fim deste vídeo. O nosso obrigado. E, de facto, a solução passa por investir e considerar uma nova classe de ativos que são as criptomoedas. Portanto, aqui a nossa Bitcoin aqui à esquerda pode ser uma das soluções. Inscreva-se 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 Inscreva-se